Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, que bom estar aqui nesse domingo, você que está nos assistindo também seja muito bem-vindo e não estranhe a decoração, estamos tendo a escola bíblica de férias com as nossas crianças aqui na nossa igreja, não estou fazendo bico de operário aqui, deixei meu meu capacete aqui, não, não é isso, mas então é só para que os irmãos que estão nos assistindo online aí estejam sabendo o que está acontecendo, está tendo a escola bíblica de férias, está sendo uma bênção, versículo rema aí a Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para concluir até o dia de Cristo Jesus e com isso nós começamos o estudo de hoje, Apocalipse, falando sobre as últimas coisas, falando sobre o ápice dessas últimas coisas que é o dia de Cristo Jesus e hoje meus irmãos, que Deus quis que a classe ficasse mais cheia do que o comum, que hoje nós vamos falar sobre quatro personagens, quatro figuras icônicas dentro do Apocalipse, que são os quatro cavaleiros do Apocalipse, então prestem muita atenção, hoje vai ser uma aula muito emblemática porque é um assunto emblemático e eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 6, leremos os versículos de número 1 ao versículo de número 8, Apocalipse capítulo 6, de 1 a 8, texto que fala sobre os quatro selos quebrados pelo cordeiro e que dizem respeito aos quatro cavaleiros do Apocalipse e diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo de número 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão, venha, vi então e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer, quando o cordeiro quebrou o segundo selo ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha e saiu outro cavalo que era vermelho e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo ouviu o terceiro ser vivente dizendo, venha, então olhei e eis um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão e ouvi o que parecia voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho, quando o cordeiro quebrou o quarto selo ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo, venha, vi então e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava morte e o inferno estava seguindo e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que é santa, que é maravilhosa e que abre o nosso entendimento a fim de conhecer o que Jesus, quem é Jesus e aquilo que ele faz em nossas vidas pai e não apenas isso, o seu plano de redenção para todos que nele crê. Obrigado Deus pela tua palavra, te louvamos e pedimos ao Senhor misericórdia por causa desse texto que vem falar os nossos corações essa manhã, a sua palavra é santa e queremos ser santos assim como o Senhor é, porque o Senhor é o detentor de toda palavra, te louvamos em teu nome Jesus, amém. meus irmãos, nós vamos hoje ver sobre, dar continuidade sobre a segunda sessão que nós estamos vendo em Apocalipse, a grande primeira sessão foi Jesus falando com as sete igrejas da Ásia Menor e aqui agora Jesus ele começa a mostrar essas igrejas de uma forma mais ampla, qual é o seu plano, qual é os seus propósitos para a humanidade na qual a igreja está inserida. Então nós precisamos sempre olhar o Apocalipse com essa mentalidade, entendendo que ela contempla a igreja de todos os tempos. Ela foi dada em primeiro lugar, as sete igrejas da Ásia Menor, as igrejas que a gente já viu aqui em estudo, que são a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas sete igrejas que foram originalmente destinadas ao Apocalipse. Então precisamos ter a compreensão de que tudo que foi escrito em Apocalipse precisa fazer sentido também àquelas sete igrejas locais que estavam ali representando, eram um símbolo de toda a igreja ao longo de todos os tempos. É importante a gente olhar dessa forma. Por quê? Hoje nós vamos tratar um texto que é claramente muito mal interpretado no nosso meio. É falado que o cavaleiro branco é aquele lá, o vermelho é aquele lá, e isso vai acontecer daqui a algum tempo, mas nós precisamos entender que, assim como os elementos, é claro, vários elementos estão acontecendo ao longo de todo o tempo. Eles operam ao longo de toda a história e vão continuar operando até o futuro. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui que Jesus não vai ser coroado futuramente, como a gente viu semana passada no capítulo 5. Cristo já está coroado. Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não será isso um dia. Ele já é. E como que isso precisa fazer sentido? Entendendo que a Bíblia, ela teve seu público original e que ela se aplica também da mesma forma, com a mesma intensidade, porque elas são a palavra de vida a todos os crentes que habitam na terra e que vão continuar habitando. A palavra de Deus, ela é válida para que todos se salvem. Para que todo eleito de Deus se salve. Quando o último eleito for convertido, então sim, Jesus volta. porque Jesus ama a sua igreja. Apocalipse é uma carta de amor à igreja, de falar para aquelas igrejas que estavam ali sofrendo com tribulação, problemas internos e problemas externos, de que Jesus as ama, de que Jesus está com ela. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Então, nós não podemos correr o erro de interpretar isso para o futuro. Algumas semanas, e semana passada também fiz menção a um personagem do nosso meio, da nossa cultura, que tinha a convicção que o cavaleiro branco de Apocalipse era o Donald Trump. Da onde que ele tirou isso? Eu fico imaginando lá os crentes da igreja de Éfeso, por exemplo, falando assim, pois é, o Donald Trump mesmo. É, com certeza, não tem erro, né? Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não é assim. Então, como que isso precisa fazer sentido? Os quatro cavaleiros de Apocalipse, a gente vai estar vendo que eles são os quatro primeiros seres aqui emblemáticos sobre os atos de Jesus Cristo. A falta de compreensão do que são esses elementos, do que são esses símbolos, talvez seja por causa de uma falta de compreensão do que foi falado no capítulo 4 e no capítulo 5. Vocês se lembram do que foi falado no capítulo 4 e 5? Capítulo 4, a gente vê João subindo aos céus, depois que Jesus falou com as sete igrejas, João sobe aos céus, lá ele vê um trono, vê alguém sentado no trono, ali tem 24 anciãos, ali tem quatro seres viventes, no capítulo 5, tem uma multidão de anjos e tem o Cordeiro que parecia que havia sido morto, e isso tudo no céu. A igreja representada nos 24 anciãos, a criação representada nos quatro seres viventes, e a gente vê adorações, canções, a gente vê pelo menos cinco canções falando sobre os atos de Deus e os atos do Cordeiro. Primeiro, lá no capítulo 4, a gente vê sobre o Deus Criador, adoração ao Deus Criador, no capítulo 5, a gente vê a adoração ao Deus Redentor, e isso personificado, simbolizado na figura de um Cordeiro, que tinha sete chifres, ou seja, todo poderoso, sete, todo, chifre, símbolo de poder, e a gente vê sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, ou seja, a onisciência, a onipresença, que estão sobre toda a terra. O texto fala sobre isso. E a gente vê canções ali. E dentro dessas canções, a gente vê que o Cordeiro é enaltecido por ter comprado para si pessoas, eleitos, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Esse é um ensejo, esse é um momento que João está vendo ali, onde tem os 24 anciãos depositando suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono e rendendo louvores ao Cordeiro. E agora a gente vê que somente o Cordeiro, que era o único digno de olhar e de abrir os sete selos, começa a abrir, então, agora, cada selo. E aqui a gente vê que o primeiro selo, ele fala sobre um cavaleiro branco. Mas antes de falar sobre o que significam esses atos aqui, o que são esses cavaleiros, eu sei que os irmãos estão querendo arsísos do céu. Fale logo o que são esses cavaleiros, que eu não estou me aguentando. Calma. A gente vai precisar lembrar de profecias faladas no Antigo Testamento como Zacarias. Zacarias capítulo 1 e capítulo de número 6, a gente vê ali também figuras de cavaleiros. A gente tem uma série no nosso canal no YouTube falando sobre o livro do profeta Zacarias, então fica aí o dever de casa de ler essa semana o livro do profeta Zacarias, acompanhar os estudos feitos do nosso canal, fácil de achar lá. E a gente vê que existem essas figuras de cavaleiros brancos, de cavaleiros pretos, de cavaleiros vermelhos e até mesmo amarelos, pálidos, né? E são cavalos que estão percorrendo por toda a Terra. A gente vê isso lá em Zacarias, principalmente em Zacarias 1, onde a gente vê que esses cavaleiros, esses cavalos, eles percorrem pelos quatro cantos da Terra. Então aqui, o símbolo do cavalo, ele representa a força, a velocidade, o impacto, o domínio. Quando a gente fala, por exemplo, do motor de um carro, a gente fala assim, quantos cavalos ele faz, qual que é a força, qual que é a potência que ele tem de andar? Porque o cavalo, ele sempre foi muito emblemático, a figura do cavalo no que diz respeito à sua força, à sua tenacidade, ao seu domínio, à sua velocidade, né? Sempre foi usado e visto dessa forma. E, como eu falei, o Apocalipse aqui, no texto que nós lemos, capítulo 6, de 1 a 8, é um dos textos mais conhecidos e mais confusamente interpretados, porque não são entendidos, não é levado muito em conta, em muitas interpretações, o que é falado no capítulo 4 e no capítulo 5, falando sobre esse Deus salvador, esse Deus redentor, onde ele agora tem o poder de abrir os sete selos. Ele tem, ele é digno disso, né? Então, o que a gente vê no capítulo 5? A gente vê a ascensão, que é a ascensão de Cristo, a coroação de Cristo, né? Lá em Mateus 28, Jesus mesmo, ele fala, esse texto é sempre importante retornar. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as coisas que eu vos ensinei e eu que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Jesus. Quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada, ele fala isso depois de sua morte, de sua... de sua... e logo em seguida acontecerá a sua ascensão e por causa disso, daquilo que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e agora vai ser... vai se acender ao céu, ele ali, então, nesse ato, ele é coroado. Nesse ato, é estar logo implícito e logo junto com a missão, o ID. Jesus, ele fala, toda autoridade me foi dada, então agora vão, portanto, vão. Pregue o Evangelho e os batizem, os ensine e eu estarei com vocês até o fim. Então, nisso, o poder de Satanás por detrás da crucificação, porque foi Satanás que o possuiu Judas, não é verdade? A Bíblia fala, a gente vê o único momento na Bíblia e até hoje na história que a gente tem força para falar, que é o único momento que Satanás, ele teve que agir de uma forma muito direta, que ele teve que possuir alguém. O próprio Satanás, ele estava por detrás da crucificação de Jesus. Ele não... Eu creio que Satanás, ele não sabe de todas as coisas. E ele não sabia o que ele estava fazendo ao possuir Judas para entregá-lo a Cristo. Mas naquela morte também estava ali a resposta, porque através da morte Jesus ressuscitaria e então se tornaria rei dos reis e senhor dos senhores. Então, podemos ter a compreensão de que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo derrotou Satanás definitivamente. E a gente vai ver isso lá em Apocalipse capítulo 12. Lá onde a gente chega, tomara. Mas o texto que eu queria ver com os irmãos para reforçar essa ideia de que a coroação de Cristo ligada à sua ressurreição, à sua morte, à sua ressurreição e ascensão, está lá em Hebreus capítulo 2. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Lá em Hebreus capítulo de número 2. Hebreus capítulo 2. A gente vai ler os versículos 9 e os versículos 14 e 15. O versículo 9 de Hebreus 2 diz o seguinte. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Os versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O texto de Hebreus está nos falando que Satanás, ele detinha a morte. E a gente vai ver que a morte vai aparecer no texto que nós vamos aqui estar trabalhando hoje. Então, o capítulo 6 nada mais é do que os propósitos de Deus que vêm se cumprindo ao longo da história. A gente vai ver que no capítulo 6 são os selos, no capítulo 7 tem um interlúdio ali, e no primeiro versículo do capítulo 8, o último selo dá o start para as sete trombetas. E aí, de novo, a gente começa mais uma sessão de Apocalipse. Nisso, a gente precisa ter a compreensão de que os selos, as trombetas, as taças que a gente está trabalhando não são elementos futuros. São elementos que os ouvintes originais aqui de Apocalipse já compreendiam, já sabiam o que eram. E isso vem se cumprindo ao longo de toda a história. Então, a gente vê que através dessa coroação, dessa glorificação de Jesus, Satanás é destruído, não no sentido de que ele não existe mais, mas que o seu poder está totalmente derrotado. A gente vai ver isso de novo lá no capítulo 12. A fúria e a ira de Satanás contra a igreja por causa disso. Mas a gente precisa compreender que os selos aqui e também outros elementos, eles são importantes para a vida da igreja. É claro, tudo em Apocalipse se cumpriu? Não, a gente não viu ainda Jesus coroado, a gente não viu Jesus coroado, que voltou, Jesus retornado. A gente não viu Jesus ainda, a gente aguarda isso. A gente já, será que a grande Babilônia, lá do capítulo 16, 17, 18 de Apocalipse, ela se diz respeito apenas ao sistema luxurioso de Roma? Claro que não. Diz respeito também ao sistema luxurioso ao longo de todo o tempo. Então nós precisamos olhar para o Apocalipse com essa visão sempre de que ela é válida para todos os tempos, para que todos os crentes estejam espertos, para que todos os crentes aguardem ansiosos pela vinda de Jesus. Por isso que eu digo, não eu digo, mas a palavra de Deus fala, que Apocalipse é uma carta do amor de Deus para a sua igreja. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos entender o texto na sua própria literatura. E agora, meus irmãos, finalmente, vamos ao primeiro cavaleiro. Vi que o pessoal até se ajeitou no banco aí, né? O pessoal, pelo menos, está ansioso. E o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, diz, Quando nós vemos aqui, a gente vê o primeiro ser vivente, um dos seres viventes, a gente vai ver ao longo dos outros cavaleiros, em relação, que fala numeralmente quais são esses seres viventes, entendemos que seja aquele que tinha aspecto de leão, né? E o que seria, então, esse cavaleiro branco? O que ele representa? Qual é o seu símbolo? Nossos irmãos dispensacionalistas, e essa é a visão mais comum que existe no nosso meio brasileiro, no meio ocidental, a visão dispensacionalista, eles vão defender que o cavaleiro branco aqui é o anticristo. Eles defendem isso, que é o anticristo, né? Porque o anticristo, ele se apresenta aqui como uma imitação, como ele faz parte de outras coisas que são ruins, como a guerra, que é o cavaleiro vermelho, como a fome, que é o cavaleiro preto, como a morte, que é o cavaleiro amarelo, né? E se entende que ele faz parte também de um monte de coisas ruins ali, né? Mas o problema é que a gente vê que, assim, o cordeiro acabou de ser coroado, correto? O primeiro ato do cordeiro coroado seria abrir o selo para mandar o anticristo? A gente precisa fazer essa pergunta, porque ela faz todo sentido com o capítulo 5. A gente vê que o cordeiro, ele era o único digno de olhar e de quebrar os sete selos, e o seu primeiro selo, no seu primeiro ato de autoridade e coroação é mandar o anticristo. Isso não faz sentido, né? É claro, a interpretação dispensacionalista, ela vai tentar embasar dizendo que o branco significa a falsa paz, vai dizer que recebe uma autoridade e que o seu arco é em relação à caçada, a fazer muitas coisas em velocidade também ao longo de toda a terra, né? O problema é que o branco, em Apocalipse, mas também ao longo de toda a palavra de Deus, a gente vê que o branco é um símbolo de pureza. Ele não é um símbolo de falsa paz. Ele não é nem um símbolo de paz. Ele é basicamente símbolo de pureza, de santidade. O sumo sacerdote, ele se vestia de branco. Os 24 anciãos, no capítulo 4, estão vestidos de branco. Dentro do contexto, ali, a gente vê que não faz sentido atribuir a cor branca a uma imitação de Cristo, a um inimigo de Jesus. A gente vê que dentro desse contexto, tem a igreja de Esmirna e Filadélfia ali, que estão passando por tribulação, que recebem vestiduras brancas também. A gente vê também isso dentro de Laodiceia, melhor dizendo, que recebe essas vestiduras brancas. A gente vê os 24 anciãos com vestiduras brancas. A gente vai ver no capítulo 7, que é um interlúdio entre o sexto selo e o sétimo selo, a gente vai encontrar pessoas que estão vindo da grande tribulação e que tiveram suas roupas alvejadas pelo sangue do cordeiro. Então, o branco, ele é atribuído como um ato de justiça, um ato de santidade, um ato de pureza, vinda do próprio Deus. A gente tem visto até o momento que o branco é atribuído dessa forma. Então, logo, para uma questão lógica, o branco, ele não pode ser atribuído de outra forma, a não ser como algo que representa a santidade, a justiça, a pureza de Deus. A gente vai ver lá no capítulo, a gente vai ver também que ele vem vitorioso e para vencer. A gente vê que existe essa ênfase, vitorioso e para vencer, dando a ideia de que é uma vitória definida, uma vitória correta. A gente vai entender, os dispensacionalistas, melhor dizendo, entendem que essa vitória dá margem para que seja o anticristo, porque lá no capítulo 13, versículo 7, vai ver que o anticristo, a besta, ela pelejou contra os santos e os venceu. A gente vê isso lá no capítulo, no versículo 7. E depois, até o versículo 9, a gente vê que quem adorou a besta foram aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida, versículo 8, melhor dizendo. Não tinham o seu nome escrito no livro da vida. Lá no capítulo 20, a gente vê que esses que não adoraram a besta são aqueles que estão salvos, estão reinando com Jesus. Então, não tem como dizer que dá essa ênfase, saiu vencendo e para vencer alguém que a gente vai ver lá no capítulo 19 sendo derrotado, sendo morto, definitivamente. Então, a gente vê uma ênfase aqui de uma vitória correta. E a vitória do anticristo, isso a gente vê em 1ª e 2ª Tessalonicenses, a gente vê isso em Apocalipse 13, a gente vê em Apocalipse 19, que é uma vitória que é breve, é só por um tempo, e que Jesus vem definitivamente. Mas a ideia principal é que Satanás e seus aliados, a gente vai ver o anticristo, a gente vai ver o falso profeta, a gente vai ver a grande meretriz, a gente vai ver a morte aqui, por exemplo, que a gente vai falar sobre ela hoje, e o inferno, a gente vai ver que esses elementos, esses aliados de Satanás, em Apocalipse, eles não têm vitória. Eles são mostrados como derrotados, no final das contas. Então, a gente não pode atribuir um termo tão importante como esse a alguém que será derrotado, senão perde todo o sentido da literatura. Teria que ter sido usado outro termo, e a Bíblia, ela é inerrante. Ela não pode ter errado aqui. Então, também não pode ser Cristo, não pode ser Cristo, porque como que Jesus, ele está abrindo o selo e está saindo de dentro do livro ao mesmo tempo. Então, não pode ser Jesus aqui. Se fosse Jesus, ele também estaria obedecendo a voz do primeiro ser vivente ali, no capítulo, no versículo de número 1. Ele estaria se subordinando a alguém que está representando parte da criação. Então, não tem como ser Jesus aqui. Jesus, ele está mandando, ele está tendo esse ato aqui. Essa arma aqui, que é apresentada, o arco, também não é compatível com a figura de Jesus lá no capítulo 19, que vem com uma espada, que a gente vê lá em Hebreus, capítulo 4, que é a palavra de Deus. A gente vê isso ao longo de todo o Novo Testamento. Então, a arma que é dada a Jesus, é atribuída a Jesus para agir, é uma espada. Essa coroa aqui, que a gente vê que o cavaleiro branco, ele usa, ele tem um arco e foi lhe dado uma coroa, ele é a mesma palavra que é da coroa que é dada para os 24 anciãos. Ele é um símbolo de realeza. E é interessante aqui a gente perceber que as igrejas de Esmirna e Filadélfia, as promessas por elas se manterem fiéis até o fim, é receber a coroa da vida. A gente vê também que os 24 anciãos recebem essa coroa e o menino, lá do capítulo 12 de Apocalipse, ele também é coroado. Mas existem dois tipos de coroação aqui em Apocalipse. A coroa, que é o símbolo da coroa, e o símbolo do diadema. O diadema, ele é como se fosse uma tiara, ele é como se fosse um símbolo real, ele transmite realeza também, mas ele mostra em um outro aspecto. A gente vê, por exemplo, que no capítulo 12, o dragão que está perseguindo a mulher grávida, que quer acabar com o menino, ele está com diademas. A gente vê também que a besta, que é um anticristo, como resposta da fúria do dragão contra a mulher, a besta também está coroada com diademas. Só que no capítulo 19, a gente vê que Jesus, quando ele está voltando, Jesus utiliza de diademas. Ou seja, o diadema aqui, ele não pode ser utilizado de uma forma que seja algo ruim, ou uma imitação. mas ele deve ser visto como um símbolo de autoridade. Porém, a coroa, ela deve ser entendida como um símbolo de glória. Então, aqui, a coroa é dada como um símbolo de glória. A coroa, ela nunca é atribuída a seres satânicos, aos inimigos de Cristo. Mas os diademas, por um momento, recebem autoridade. A gente vê isso na narrativa, na narrativa não, no texto de Apocalipse mesmo, a gente vê que a coroa, ela toda hora está dentro do contexto de realeza, de coroação. Isso tanto na igreja, nos 24 anciãos, como ao cordeiro aqui. Então, a coroa, ela é o símbolo da glória, o diadema é o símbolo da autoridade. E quando o diabo e seus inimigos utilizam esses elementos, diz respeito a uma cópia, a uma imitação da autoridade que somente Cristo tem. E o arco, ele é o símbolo aqui de poder, de agilidade, de vitória, distância, de alcance. Onde você apontar, ele vai. Você pode estar em cima do cavalo, você consegue lançar a sua flecha. Você pode estar não no cavalo, você pode também lançar a sua flecha. E ele alcança a distância, ele aponta para as direções. Então, o que seria esse cavaleiro branco? O que seria? Nós defendemos que o cavaleiro branco aqui, ele é o evangelho. O cavaleiro branco de Apocalipse, nós defendemos que seja o evangelho. O evangelho aqui representado no cavaleiro branco possui a coroa real, ele possui o arco que é o símbolo também de autoridade, de poder, é um símbolo militar dentro do contexto romano e que leva ao alcance. Ele representa, ele está carregando nele a pureza de Deus. E a gente vê na Bíblia, ao longo de toda a Bíblia, que o evangelho ele é invencível. Ele é invencível. Em Romanos, capítulo 1, versículo 16, fala que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. A gente encontra isso na Bíblia. A gente vai ver lá, em 2 Timóteo 2,9, o apóstolo Paulo falando sobre a sua prisão, ele diz que ele está preso. Mas o evangelho não. A palavra de Deus ela continua sendo propagada. A gente vê nos noticiários, a gente vê nas notícias de um modo geral sobre perseguição, países tentando acabar com o evangelho. Mas o evangelho sempre chega. Pode ser colocada, imposta, o evangelho sempre chega. Nem que seja contrabandeada, nem que seja entrando de qualquer jeito. Nem que seja entre na muamba. A Bíblia chega. Está sempre lá. O evangelho ele é invencível. O evangelho sempre foi tentado foi tentado destruir o evangelho. Sempre, desde sempre. O evangelho ele perdurou o grande império romano. O evangelho perdurou todas as eras ao longo da igreja. O evangelho ele se mostra ser vitorioso. E ele está vencendo e para vencer. Ele vence definitivamente. é claro, o evangelho um dia ele vai acabar, obviamente. Quando Jesus voltar não vai mais precisar pregar o evangelho. A gente vai estar com ele para sempre. Mas por enquanto, diante disso, diante do primeiro ato do Cristo coroado, as igrejas estavam sendo consoladas de que o evangelho ele é vitorioso e para vencer. Que valia a pena continuar pregando o evangelho. Essa ordem que Jesus dá é a garantia que Cristo nos dá de que o evangelho ele vai ser pregado. nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos lembrar de que o evangelho ele é poderoso. E a gente não pode desanimar diante disso. É o cavaleiro branco de Apocalipse. O evangelho de Deus. A gente vai ver que o evangelho lá no capítulo 24 eu convido os irmãos a abrir o capítulo 24 de Mateus que é o sermão escatológico de Jesus. Mateus 24 Jesus está falando sobre os sinais do fim né os discípulos eles perguntam a Jesus eles perdem a Jesus no versículo 3 diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. O versículo 6 ele vai falar sobre sobre guerras né vamos ler lá e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra fiquem atentos e não se assustem porque é necessário que isso aconteça mas ainda não é o fim a gente vai ver falar sobre fome versículo 7 porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino haverá fomes e terremotos em vários lugares versículo 9 vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome são elementos que a gente vai ver daqui a pouco nos outros cavaleiros do apocalipse no entanto o versículo 14 ele diz o seguinte ele conclui essa primeira sessão e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim então o evangelho ele é o poder de Deus Jesus está falando que o evangelho será pregado por todo o mundo o símbolo do arco por inferência a gente percebe que tem flechas por inferência o texto não fala que tem flechas mas o arco ali é um símbolo de autoridade do império romano e que nos dá a entender que é para lançar alguma coisa é para lançar isso é algo real porque carrega uma coroa é algo santo porque carrega ali roupas brancas e até mesmo a cor do seu cavaleiro então nós precisamos entender e de fato não pode ser Cristo porque Jesus estaria se subordinando a um ser vivente e estaria ali sim enviando saindo do livro quebrando o selo e saindo do livro não tem como não é lógico isso então por definição o cavaleiro branco é o evangelho não é o Donald Trump olha só não é o Donald Trump é o evangelho e nós podemos ficar seguros e tranquilos nisso o evangelho da paz que traz paz ao mundo que traz paz àquele que se arrepende paz de espírito mas existem os outros cavaleiros e a gente vai dar sequência aqui o versículo versículo 3 e 4 a gente vê que o segundo ser vivente ele ele quando o cordeiro quebra o segundo selo o segundo ser vivente desvenha relembrando o segundo ser vivente ali está no aspecto do novilho tem aspecto de novilho de touro e aqui a sua cor ele é vermelho essa cor vermelho aqui ela em grego ela fala ela é piros piros é a mesma cor de fogo ela tem a ver com fogo ela literalmente significa a cor do fogo como a gente vai ver lá em Apocalipse capítulo 12 versículo 3 na descrição do dragão a gente fala um pouco aqui sobre os diademas ele possui sete cabeças e sete diademas e a sua cor é vermelha e é a mesma cor aqui é o mesmo é o mesmo a mesma nomenclatura que é usada no original com um dragão então nós vemos aqui que essa cor ela já é atribuída a um ser é a um ser que está ligado com o poder de satanás aqui então a gente vê que o fogo o vermelho é a cor do fogo é a cor do dragão de Apocalipse 12 e o texto nos fala aqui que é a falta da paz ele veio para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros ou seja na recusa do evangelho o o que resta para a humanidade é a destruição quando a gente não segue o evangelho quando a gente não vê o evangelho em primeiro lugar e nós recusamos isso o que nos resta é a destruição e nós precisamos com toda certeza olhar para o evangelho que é a primeira coisa mostrada é o primeiro ato feito consolidado pelo cordeiro mostrado às igrejas é necessário que se olhe primeiro para o evangelho porque senão o que vai sobrar? vai sobrar guerra vai sobrar morte vai sobrar fome e nós não podemos ignorar o evangelho quando nós desprezamos o evangelho nós não andamos segundo a vontade de Deus nós estamos sujeitos às mazelas desse mundo nós estamos vulneráveis àquele leão que está a nosso derredor pronto para nos tragar a gente cede ao poder de Satanás e nós começamos a odiar os nossos irmãos nós começamos a causar mal uns aos outros e isso é inadmissível para o povo de Deus é claro que o texto aqui também está nos dizendo que dentro dessa recusa do evangelho que os ímpios a gente sabe que quem recusa o evangelho é ímpio ele personifica o mal que se opõe a Deus a sua palavra e ao seu povo o texto ele não ele nos fala também sobre um conflito geral claro a gente ouviu ao longo de todo desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda quantos rumores de guerra a gente já ouviu no século passado a gente passou pelas duas principais e piores guerras que a história nunca tinha visto antes a primeira e segunda guerra mundial a nível de morrer milhões de pessoas milhões isso em um século ao longo de toda a história a gente viu guerra e a gente viu morte a gente viu ali a falta e a recusa de obedecer o evangelho na prática que é a destruição de uns os outros uns os outros então se não for Jesus se não for o Espírito Santo que opera através do evangelho que nos convence do pecado da justiça e do juízo de Deus nós estamos fadados a isso a nos destruir uns aos outros e também a odiarmos uns aos outros como falei antes os ímpios eles recusam o evangelho eles não apenas se matam mas eles procuram destruir a igreja porque eles também estão investidos com essa cor de fogo que Satanás tem nós precisamos olhar para o cavaleiro vermelho e entender que nós não podemos subestimar o poder da falta do evangelho na nossa vida a gente não pode desprezar o mal que existe no mundo e que somente o evangelho que vem em primeiro lugar vem para vencer e nós precisamos olhar dessa forma com toda certeza e aqui fala claro sobre um conflito geral claro isso precisa fazer sentido a igreja as igrejas do apocalipse quando Jesus está falando com a igreja de Filadélfia Jesus ele fala ali no capítulo no versículo capítulo 3 versículos 10 e 11 sobre a provação que virá sobre o mundo todo a provação que virá sobre o mundo inteiro e a igreja também estará sujeita a isso mas será guardada e lembrando aquela era uma igreja fiel que pregava o evangelho a gente viu aqui os irmãos se quiserem pode recapitular está no nosso canal no youtube a igreja de Filadélfia ela era fiel ao evangelho mas também estava sujeita a essas mazelas mas se mantinha fiel se manteve fiel e a sua promessa a ser recebida era a coroa da vida a nova Jerusalém então nós não podemos andar dispersos nós estamos sim sujeitos ao conflito geral que existe no mundo todo mas a gente precisa entender que essas que que esse cavaleiro vermelho ele atenta principalmente contra a igreja a gente vê a cor de satanás nele e satanás odeia a igreja o cavaleiro preto ele ele é enviado pelo ele é chamado pelo terceiro ser vivente que tem um aspecto de homem ali no versículo 5 a 6 e geralmente ele é interpretado como a fome e está certo é uma boa interpretação trabalhar ele como a fome e aqui a gente vê que ele ele tinha uma balança na mão a balança é o símbolo do peso da justiça da igualdade da equidade e aqui mas o contexto nos fala que diz respeito a compra a comida a alimentação a balança também era usada para comprar comida no mundo antigo era um símbolo muito comum as pessoas viam isso direto e o versículo 6 ele é emblemático porque ele fala assim e ouvi que parecia uma voz do meio dos quatro seres viventes dizendo ou seja essa ordem estava vindo do trono de Deus estava vindo talvez do cordeiro a gente precisa aprofundar mais no texto bíblico para a gente compreender melhor quem é que está falando aqui mas ela veio do meio dos quatro seres viventes dizendo que o versículo da continuidade uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário e não denifique o azeite e o vinho a gente vê aqui que essas ordens esses selos eles são quebrados por Jesus Jesus está no controle de todas as circunstâncias não são acaso a guerra a fome a morte a gente vai ver na sequência não são acaso mas estão debaixo do controle e do domínio de Jesus e aqui a gente vê que existe uma ordem vinda diretamente do trono diretamente do meio dos quatro seres viventes melhor dizendo e a gente vê que existe algo que diz respeito a um preço excessivamente inflacionado quando o texto ele fala que uma medida de trigo por um denário e três medidas de cevada por um denário precisamos compreender o que é o denário o denário ele era o valor do dia de um trabalhador comum digamos tem a pessoa que é diarista ela trabalha o dia inteiro e ela vai receber o valor do dia a sua diária o seu denário ela recebe então ali o seu denário o trabalhador de obras ou o freelancer hoje tem isso tem o freelancer ele recebe por aquilo que ele trabalha no dia então o denário ele é o preço ele é o valor de moeda referente ao trabalho de um dia agora pensa o trabalho de um dia de uma pessoa você consegue comprar um punhadinho de trigo quanto está o quilo do trigo agora não lembro três e pouquinho agora imagina pagar assim uns cem reais num quilo de trigo seria tipo isso seria essa mais ou menos a representação essa lógica e a cevada e o trigo eram a comida do pobre naquele contexto então pensa a comida do pobre estava custando um punhado um denário o trabalho de um dia então imagina o terror que esse cavaleiro estava trazendo ali e é interessante que essa figura monetária era muito comum ali e era muito fácil de compreender principalmente dentro da igreja de Esmirna de Pérgamo de Tiatira e de Filadélfia porque essas igrejas a gente vê ali quando Jesus está falando com elas eram igrejas que estavam sofrendo hostilidade porque elas se mantinham fiéis elas faziam boas obras mas elas estavam sujeitas à hostilidade do seu próprio contexto naquele momento isso foi falado em aulas que para você se dar bem na sociedade você tinha que participar dos rituais pagãos da sociedade você tinha que estar junto votando exercendo influência junto com o paganismo junto com aquilo que Jesus falou algumas vezes que odiava por exemplo a obra dos Nicolaitas é um desses a gente vê que dentro do Império Romano existia essa oferta olha para você se dar bem na sociedade você tem que fazer aquele ritualzinho ao Deus Baco porque ele que nos traz fortunas ele que nos traz fidelidade se você quiser ficar bem mesmo você ainda adora você ainda não apenas participa mas está ali totalmente integrado na vida da sociedade em relação a esse falso Deus essa era a proposta oferecida a esses contextos mas a igreja de Esmirna recebe elogio Pérgamo recebe um elogio Tiatira recebe um elogio Filadélfia recebe elogio Pérgamo e Tiatira eles tinham problemas mais internos mas eles também sofriam com essa falta a igreja de Esmirna por exemplo eu lembro quando eu dei a aula sobre a igreja de Esmirna o presbítero Edgar me lembrou que era uma igreja composta por muitos escravos era uma igreja que eram pessoas que estavam diretamente trabalhando com outros e que não poderia falar simplesmente não quero participar mas mesmo assim essas pessoas estavam se sujeitando a passar pela morte pela fome a ser desapropriadas das suas posses por causa do amor de Cristo né então podemos entender ver dessa forma que até mesmo essa hostilidade quem estava no controle era o próprio Jesus Cristo Jesus Cristo ele não estava quebrando os selos e mandando guerra fome e morte para brincar com as pessoas não essas cartas ao apocalipse está nos dizendo os textos melhor dizendo está nos dizendo que Jesus ele está no controle dessas coisas essas coisas sempre vão existir a injustiça monetária sempre vai existir né e o azeite que o vinho que a gente percebe aqui a gente encontra no texto ele não poderia ser tocado ele não poderia ser o azeite e o vinho ele não poderia ser danificado né então os cristãos eles não participavam de escrituais públicos existiam muitos pobres nas comunidades cristãs daquela época e o azeite o vinho era muito comum mas era mais atribuído ao mantimento daqueles que eram ricos ou seja não apenas a fome e a inflação seria muito alta estavam muito altos mas também ali a hostilidade daqueles que exerciam algum tipo de poder não seriam também afetados o texto está nos dizendo é que sempre vai existir injustiça sempre vai haver injustiça e nada foge do aspecto e do domínio de Jesus Cristo o cavaleiro preto ele é isso o cavaleiro preto não foi a quebra da bolsa em 1929 o cavaleiro preto não foi a quebra também da bolsa em 2008 lembram dessa época eu era adolescente eu lembro de 2008 nossa o cavaleiro preto o cavaleiro preto do apocalipse quebrou a bolsa dos Estados Unidos nossa está tudo dando errado não, não é isso então a gente percebe que os cristãos quem não se sujeita ao evangelho ele vai operar com guerra operar com morte sempre vai haver injustiça sempre vai haver questões problemas econômicos sempre vai existir problemas do que diz respeito às classes isso sempre vai existir e Jesus não esconde isso e o e a última parte o último cavaleiro é o cavaleiro amarelo está ali no versículo 7 e 8 a gente vê no versículo 7 que quem chama esse cavaleiro logo depois que o cordeiro quebra os quartos selos quem chama é o quarto servivente que é o quarto servivente lá é a figura com aspecto de águia e aqui o amarelo ele não é necessariamente amarelo ele na sua melhor tradução ele seria um amarelo esverdeado ele pode em algumas outras traduções trata até mesmo como verde tá então o amarelo esverdeado aqui né que é esse símbolo da da pessoa que que faleceu e começa a entrar em decomposição é o símbolo ali a cor que simboliza a morte nesse nesse texto aqui então só esse percebam só este cavaleiro ele tem nome que se chama morte o seu cavaleiro se chamava morte e aqui meus irmãos a gente vai ver que é o primeiro inimigo de Jesus aparecendo o primeiro inimigo de Cristo aparecendo foi o primeiro que ele precisou enfrentar ao se entregar por amor a nós e aqui no texto é o primeiro aparecendo e quando nós formos ver lá em Apocalipse capítulo capítulo 20 a gente vai ver que vai ser lançado o último a ser lançado no lago de fogo vai ser a morte o inferno e logo depois a morte a gente vai ver assim o primeiro inimigo a aparecer vai ser o último a ser destruído o segundo vai ser o penúltimo o terceiro vai ser o antepenúltimo a gente vai ver isso ao longo de todo o livro de Apocalipse e aqui a gente vê o primeiro inimigo de Cristo a morte a morte e ela era seguida pelo inferno que é o Hades aqui que é a habitação dos mortos e diz respeito ao lugar onde os mortos que são ímpios estão esperando ali para a condenação eterna esse é o sentido de inferno de Hades aqui e é interessante que lá no capítulo 1 versículo 18 Jesus ele se apresenta ele se apresenta como aquele que detém as chaves da morte e do inferno e aqui novamente a gente vai ver a morte seguida pelo inferno ele foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome a espada matar a espada a gente viu ali no segundo cavaleiro pela fome pela mortandade e por meio dos animais selvagens da terra então recapitulando ali também um pouco do que os outros cavaleiros haviam feito e aqui também só um parênteses nos dá mais base para nos dizer que o cavaleiro branco não é não pode ser algo do inimigo não pode ser o inimigo de Cristo ele tem que ser algo diferente porque ele não é citado aqui junto com o cavaleiro amarelo então foi dado essa ação aqui foi dada a autoridade é um ato de Deus e isso era um conforto para os cristãos daquela época que estavam presenciando a morte dos seus parentes e que logo provavelmente experimentariam a morte de que até mesmo isso estava subordinado ao poderio de Jesus Cristo de que nem a mesma morte teria poder sobre a vida deles e é dado ali então quatro instrumentos para destruir a quarta parte da terra a espada a fome a mortandade e as feras como a gente vai ver lá em Ezequiel capítulo 14 abrir lá rapidinho Ezequiel capítulo 14 versículo 21 vai dizer o seguinte porque assim diz o Senhor Deus quanto pior não será se eu enviar os meus quatro piores castigos isso é a espada a fome os animais selvagens e a peste contra Jerusalém para eliminar delas pessoas e animais a gente vê aqui que são quatro instrumentos o castigo de Deus para que ele traga justiça ao mundo isso sempre vai estar ao nosso derredor isso sempre vai existir isso não é eterno isso é por enquanto tem uma música que eu gosto bastante que na letra fala toda dor é por enquanto e a gente consegue compreender isso biblicamente o número quatro aqui obviamente a gente precisa recapitular isso a gente vê que o quarto cavaleiro tem autoridade sobre a quarta parte da terra e ele opera com quatro instrumentos e a gente lembra que o quatro aqui é um símbolo de totalidade no que diz respeito à criação os quatro seres viventes as quatro atribuições às etnias pessoas de todos os povos tribos, línguas e nações a gente vê que o número quatro ele é atribuído às coisas criadas então a autoridade que a morte tem aqui não é sobre o cordeiro a autoridade que a morte tem aqui que o inferno que a segue também não é sobre os atos de Deus mas são só sobre coisas criadas e que terão o seu fim a gente vê em Apocalipse no final do Apocalipse que também terá o seu fim essas desgraças existem no mundo sobre a perspectiva de que os eleitos nós igreja gloriosa estamos vendo essas coisas acontecer e nós precisamos ter uma uma resposta diante disso precisamos entender que Deus está no controle sua igreja é gloriosa de que o mal existe sempre perguntaram Narciso por que o mal existe eu não sei o que eu sei é que Deus existe e que Deus ele não apenas existe mas que Deus ele é bom Deus ele salva Deus é o Cristo coroado e que a sua igreja ela é preservada diante disso tudo quando a gente vai ver Apocalipse 3.10 a gente vê ali que a promessa a igreja de Filadélfia diz o seguinte que porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança eu os guardarei no dia na tentação no meio da tentação que virá sobre todo o mundo essa é a promessa de Deus Noé ele passou pelo dilúvio mas preservado protegido nós iremos passar pela grande tribulação se a gente chegar naquele tempo a igreja passará por esse momento mas será preservada passará por muitas coisas mas será testemunha sempre de Jesus e testemunho quer dizer o que? mártir testemunha é estar pronto para o martírio receberão poder e serão as minhas testemunhas o poder de Deus se manifesta no testemunho que damos de Jesus mesmo que a nossa vida esteja em risco diante disso mas existe uma promessa gloriosa na Bíblia eu queria convidar os irmãos a abrir lá em 1 Coríntios e assim finalizar esse tempo de estudos 1 Coríntios 15 capítulo 15 versículo 54 1 Coríntios 15 54 e 55 que diz assim e quando este corpo esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade ou seja está falando da nossa glorificação então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a sua vitória onde está a morte o seu aguilhão e nós precisamos e nós precisamos compreender de que a espada ela vem ela pode vir a violência ela está à nossa volta a morte está à nossa volta a crise monetária a crise financeira ela está à nossa volta mas isso nunca pode fazer com que nós nos curvemos ao Deus deste mundo ao príncipe deste século e não nos curvemos diante do Cristo coroado que é o único que é digno de quebrar os sete selos ou seja é o único que é digno de conduzir a história que é o único que é digno de agir e agir com justiça e agir com autoridade e poder sobre tudo e sobre todos e quando vir o momento ruim meu irmão não esqueça Jesus está contigo o Cristo coroado está conosco toda dor ela é por enquanto ela vem no entanto nós temos uma consolação de Jesus Cristo e ele nos dá essa consolação enquanto nós estamos pregando o evangelho o evangelho da paz é o evangelho que traz paz ao mundo o ser humano e o pecado e o diabo trazem guerra trazem morte trazem crise porém o evangelho que vem primeiro e na frente de todos os outros cavaleiros ele vem vencendo e para vencer e por causa de Jesus e por causa desse evangelho Jesus nos declara mais que vencedores porque nós estamos com ele passaremos por momentos difíceis com certeza a bíblia nunca escondeu nisso se a bíblia escondesse isso a bíblia seria uma mentira mas Jesus ele fala no mundo vocês terão aflições mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo da mesma forma como o evangelho da paz vem vencendo e continuará vencendo toda a hostilidade que virá contra ela porque reinos passarão passaram reinos passarão Jesus mesmo fala céus e terra passarão mas a minha palavra permanecerá a palavra de Deus é vitoriosa ela é o nosso consolo nessa terra nós estamos falando das coisas que um dia vamos viver para sempre com aquele que nos salva que é Jesus Cristo que é o cordeiro que tinha aspecto de morto mas estava vivo de pé e que era digno de quebrar os sete selos que é digno de quebrar os sete selos e que é rei dos reis e senhor dos senhores a ele a Jesus toda a honra e toda a glória meus irmãos queria abrir esse tempo para perguntas eu sei que o tempo hoje foi um pouquinho além a gente começou um pouquinho tarde também o nosso estudo mas ainda temos o nosso tempo de perguntas de respostas de comentários então se os irmãos tiverem alguma coisa a contribuir você também está nos assistindo pode também estar contribuindo com esse tempo que vai ser de muito vai ser um tempo muito precioso se os irmãos tiverem alguma pergunta alguma coisa a contribuir esse é o momento gente são os quatro cavaleiros aproveita são os quatro cavaleiros é o momento não? tudo certo? no youtube a gente não tem nada? não? poxa que bom que eu consegui explicar sobre os quatro cavaleiros de novo aqui então meus irmãos espero que não tenham ficado nenhuma dúvida podem perguntar não tem problema podem vir depois da aula também perguntar aos pastores menos o pastor Patrick que está de férias deixa o homem lá está de férias descansando logo ele volta mas vão anotando as perguntas para quando ele voltar fazer um monte então assim meus irmãos que Deus continue nos abençoar queria orar com a igreja hoje aqui com os irmãos que estão presentes que o senhor possa fazer com que esse texto seja uma verdade cada vez mais na nossa vida vamos orar? bondoso Deus obrigado pela tua palavra tua palavra que nos traz vida tua palavra que nos traz constância por mais que sejamos pecadores o senhor transforma o senhor começou essa boa obra em nossas vidas e o senhor é fiel para terminá-la até o dia de Jesus voltar que o senhor possa estar sempre se alegrando com a gente e que nós senhor Deus encontremos total satisfação no senhor e que a gente não desanime mesmo diante da violência mesmo diante das crises mesmo diante do desemprego diante até mesmo da falta de comida mesmo diante da morte pai que está ao nosso derredor diante das doenças nos perdoe Deus porque nossa fé ainda é muito pequena e nós precisamos confiar no senhor que pregar o evangelho nunca seja uma condicional Deus que a gente sempre pregue o evangelho nos momentos maus nos momentos bons mesmo que esse evangelho muitas vezes precise ser pregado para nós mesmos em muitas das crises que passamos nesse mundo que tanto carece da sua vinda gloriosa te louvamos Deus por tudo que o senhor tem feito por tudo que o senhor ainda vai fazer em nossas vidas o senhor é o nosso Deus o senhor é o nosso rei o senhor nos ama e nós podemos andar consolados pai que esse mesmo Deus que nos ama é o Deus que age no mundo é o Deus que não não fica indiferente com as coisas que acontecem mas como nós encontramos na sua palavra que o senhor virá e nos trará alívio das tribulações o senhor nos trará alívio e trará justiça àqueles que perseguem a igreja do senhor te louvamos Deus por tudo que o senhor tem feito que enquanto isso enquanto o senhor não volte que nós em tempo e fora de tempo em tempo oportuno ou não preguemos o evangelho corajosos pai sem pestanejar e que nós possamos nos apresentar como igreja aceitável ao senhor santa e imaculada no dia da sua grande volta te louvamos Jesus em teu nome amém que Deus assim nos abençoe meus irmãos lembrando que seis horas temos nosso encontro de oração né semana que vem sábado que vem teremos nosso aniversário da UPH então sete e meia não esteja aqui conosco e sete horas hoje nos encontramos para o culto